Música Muito bem, este programa está começando agora de modo já histórico até certo ponto Transmissão simultânea para a Rádio Transamérica, MTV também Alanis Morissette ao vivo aqui ao meu lado, Rui Bala Boa tarde, boa tarde Grande personalidade do Rádio Brasileiro É isso, nem tanto, nem tanto, nem tanto Vai ser inédito absolutamente a nossa história, pelo menos 6 anos de MTV Para a primeira vez, então, teremos aí simultaneamente Rádio e TV ao mesmo tempo Simultaneamente, como havia dito Com certeza, concomitantemente, como falamos hoje essa semana, né? Mais bonito Transamérica e MTV juntando aí as forças, vamos dizer assim Juntando os anéis e vamos aí arregaçar com Alanis Morissette Chamá-la para fazer um showzaço aqui no estúdio ao vivo Transamérica juntamente com MTV para todo o Brasil A transmissão diretaça Histórica, aqui para nós, vou chamar aqui Alanis Alanis, por favor Primeiro de tudo, bom conhecer você Eu gostaria de convidar você e a toda a banda É a sua primeira vez no Brasil ever? Sim, é, eu estou feliz de estar aqui Ok, perguntei para ela assim Primeiro, boas-vindas, logicamente Primeira vez aqui no Brasil Ela falou sim, está muito feliz de estar aqui Você foi para um rádio esta manhã Quais são as suas primeiras impressões do país? Eu amo isso aqui, é tão diferente culturamente De onde eu sou, não só de onde eu sou Mas de Los Angeles também E só tem muitas pessoas em todo lugar E, hum, filhos de amor Em todo lugar Encontrou muitas crianças Eu perguntei para ela hoje de manhã Ela deu uma voltinha para São Paulo Perguntei as primeiras impressões Ela gostou muito Falou que tinham pessoas muito simpáticas E algumas criancinhas também Talking about child Childhood You've been always an artist Since you were a kid Which was your first job Like as singer, as a dancer, as a TV host What did you do first? My first gig, I guess I was around 10 years old I started writing songs when I was 9 And I used to do gigs around Ottawa For 25 dollars I'd sing in these shows And I think I was about 10 When I had my first job That's great Falei para ela sim Você sempre foi uma artista Comentou a tocar desde cedinho Teve aula de dança Teve aula de tudo Foi apresentadora de TV também Perguntei para ela Quanto que ela começou E só falou Meu primeiro show foi aos 10 anos de idade Se bem que ela começou a compor Aos 9 anos de idade Muito menos É um fenômeno mesmo Alanis Morissette Vamos dar aqui a bola para Rui Bala Agora vai mandar uma perguntinha Certo Hello Alanis Como está tudo? Hello guys Como está tudo? You are the biggest phenomenon In the music industry In history In your opinion Beyond your talent Of course What more did contribute to that? To the fact that I'm I'm an artist That a lot of people know of Do you want me to talk in this mic here? Yeah Okay I don't know I think that That this record in particular Was such a personal record That a lot of people related to it And it became It became more than just a record about me It became a record That provided an opportunity For them to release as much as I was Obrigado Perguntei a respeito desse sucesso Ela é o maior fenômeno Da música Da indústria Da música Atualmente Ela bateu todos os recordes Ganhou vários prêmios Eu perguntei a respeito disso para ela Como é que ela se sentia Claro Além do talento dela O que mais poderia contribuir Ela disse que Dela ser uma artista super conhecida E dela estar E esse disco Não ser uma coisa que ela fez É praticamente para ela Muitas pessoas se identificaram Com esse disco No mundo todo E talvez por isso Ela tenha feito esse sucesso tremendo E está arregaçando em todo mundo Gasta Bacana Se para poder traduzir ao mesmo tempo É bacana Bacana Ok Nós temos que traduzir Ao mesmo tempo Então é um pouco difícil Depois disso Você tem dois recordes Que foram lançados no Canadá Qual a diferença principal Entre Juggalo Little Pills E esses dois recordes Os dois primeiros Os primeiros dois recordes Eram muito menos personal Eu não estava em uma posição emocional Para poder compartilhar Minhas vulnerabilidades Naquela época Mais pop Não havia muito Um pouco Mas não havia muito De guitarra Electro guitar E eu estava influenciada Entretanto sobre o que os 80s Eram sobre o entretenimento E foi apenas quando eu deixei Aquele ambiente criativo Que eu consegui escrever canções Que estavam entretenendo Mas ao mesmo tempo Muito comunicativa Ao mesmo tempo E eu estava comunicando Algo que não havia Entretenimento Ela falou assim Segundo os anos 80 Sempre tivemos ali Entertainment Esse disco foi mais visando Assim o Entertainment É um álbum pop também Se bem que não é tão pessoal Que ela falou assim Que emocionalmente Ela não estava preparada Nessa época Para dividir suas emoções Com ninguém Mesmo assim São álbuns diferentes O que interessa O terceiro Let's play something What are you going to play First song I'll play All I Really Want Okay All I Really Want Começando esse programa Histórico Começando I stretch you out My sweater's on backwards Is inside out And you say How appropriate I don't want to Dissect to everything Today I don't mean to Put you apart You say That I Can't 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 And there I go Jumping me For the gunshot Has gone Slap me With a slender You'll learn You would knock me To the floor If I wasn't there Or anything If only I could Hunter Hunter Oh well That I really want You're some patience With a company In the voice And all I really want Is that I really want Is that I really want You're some patience Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Estamos voltando aqui ao vivo dos estúdios Transamérica, programa histórico Concomitantemente Rádio Televisão Brasileira. Muito bacana. Eu queria fazer um lembrete também que tem muita gente no Brasil todo, colocou telões em vários lugares, etc. Então, a galera aí, um grande abraço e espero que vocês estejam curtindo com a gente juntamente esse grande estúdio ao vivo Transamérica MTV com Alanis Morissette. Alanis Morissette. Vamos continuar com o nosso papo. Perguntar agora das letras de Alanis Morissette. Boa, boa, boa. Eu estou lendo suas letras, elas são muito pessoais, elas são muito honestas, eu acho. O que você acha disso? É um recorde pessoal. Eu acho que, um... Eu acho que, um... Eu acho que, um... Eu acho que, um pouco mais segura, vai sabendo das suas vulnerabilidades, certo? Que beleza, hein? Bom... Vamos dar a pergunta, por favor. O Vivaça assim mesmo, a gente dá uma... Dá, dá, é normal isso aí. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre... Tem a participação do pessoal do Red Hot Chili Peppers, o Flea e o Dave Navarro. Vamos saber a respeito disso nesse álbum, Jagged Little Pill. E, Alanis, é sobre o Flea e o Dave Navarro collaboration em seu álbum. Sim. Vamos falar sobre isso? Sim. Você é o No, é o primeiro single? Sim. E as pessoas colaboram com você? Sim, eles playam com isso. Sim, nós tínhamos uma versão original, Glenn e eu tínhamos uma versão original que eles escutam, e... A man da mistura escutou, e eles queriam tentar uma mistura de mistura. Então, eles trouxam Dave e Flea em para tocar com isso. E eu não tínhamos eles tocar com isso, porque eles eram conhecidos ao público. Eu gostei do que eles jogaram com isso. Então, eu não acho que eu vou fazer isso novamente, não. Eu não acho que eu vou ter pessoas jogarem com isso novamente, que são conhecimentos públicos, porque eles foram perguntando sobre isso não stop, e isso não é por isso que nós fizemos. Ok. Então, sobre essa participação, isso foi muito legal. Ela tinha feito uma primeira versão, e aí depois ela e o Glenn, que é o produtor, resolveram trazer os caras do Chili Peppers, o Dave Navarro e o Flea, fizeram uma participação super legal. Ela gostou da versão. De repente... Você não deseja trabalhar com outros artistas? Eu não acho que sim. Eu acho que o que faz um artista um artista é o seu estilo individual. Então, eu amo eles. Eu tenho artistas que eu amo, e eu gostaria de falar com vocês talvez algum dia, mas não trabalhar com eles. Legal. Eu perguntei sobre outros artistas, se ela realmente pretende nos próximos trabalhos trabalhar com outros artistas dessa maneira como teve. Ela acha que não, porque cada um tem o seu estilo, cada um trabalha da sua maneira. Ela acha que de repente ela fica na praia dela, ela faz o dela, e os caras fazem bem o deles. É isso aí. Gasta. Vamos lá. Você lhe fala agora sobre o jeito que ela canta. Eu gostaria de falar sobre o jeito que você singe. Porque parece que você está em trance. Eu estava assistindo o Rehearsal no Video Music Awards, a versão acústica. E parece que você está em trance, muito profundo na música. Sim, eu não posso ajudar. Eu só... É realmente um self-indulgimento para mim. Quando eu estou tocando música, ou escrevendo, ou gravando, ou tocando em live, é um lugar onde eu vou, que parece que pode ser perigoso, ou escuro. É realmente muito seguro para mim. Eu só amo isso aí, e eu passei o tempo que eu posso lá. Ok, bom. Perguntei para ela das letras, o jeito de ela cantar, que parece que às vezes ela está em transe mesmo. Ela falou que é por aí mesmo, que ela, como é muito sincero, a maneira que ela canta realmente é muito sincera, ela falou mais alguma coisa. Foi nessa, foi em cima dessa praia. Foi por aí mesmo. Foi na sinceridade mesmo. Ela falou assim que muita gente tem medo do palco, exatamente. Muita gente teme o palco, teme o estúdio, e na verdade é um lugar que ela se sente muito segura, exatamente no palco, no estúdio. Realmente temos uma boa demonstração disso agora. Quantas músicas vamos tocar nesse bloco? Nesse bloco? Um... Head over feet, and Forgiven, and Perfect. Ok, então vamos tocar. Um... Head over feet, I had no choice but to hear you. You stayed in your case, time and again, and I thought about it. You treat me like my princess, and I'm not used to your lighting I am, and you ask how it is. You already won me over, in spite of me, and you'll be alone if I go. Head over feet, you'll be surprised if I love you, for all that you want. I can't help it, but it's on your phone. Your love is thick and swallowed me whole. And you're so much braver than I give you credit for. And that's not your service. You already won me over, in spite of me, and you'll be alone if I go. Head over feet, and you'll be surprised if I love you, for all that you are. I couldn't help it, it's on your phone. You are the bearer of unconditional things. You held your breath in the dopamine, and thanks for your patience. You're the best listener. That I've ever met. And you're my best friend. Best friend, the very best. And what took me so enough. And I've never felt this healthy before. And I've never wanted something rational. Because I am aware now. I am aware now. I am aware now. You've already wanted me over. In spite of me, don't be known to fight alone. Head over feet, don't be surprised if I love you, for all that you are. I couldn't help it, it's on your phone. I couldn't help it, it's on your phone. Mom's love. I'm so sorry. You're probably sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Aleluia Ai 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu nunca lembro, wie velhas visualization Girls, as classes do gala Girls, as classes do gala E as classes do gala E as classes do gala And as classes do gala E outras faces no você Amém. 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 Oh, I'll make you realize I never was Maybe you're the best And maybe so am I To tell him, to tell her I'm doing this for you I know that I'm good You'll make up for what I do What's the problem And why are you crying Be a good boy Push A little farther That it wasn't fast enough To make us happy We all love you Just the way you are If you're perfect We all love you We all love you Diretamente dos estúdios da Rádio Transamerica Ao vivasso com Alanis Morissette Agora trocando uma ideazinha com a banda Sempre vai bem naquela reunião de cúpula Foi bala Você que é um cara experimentado Já viajou o mundo inteiro Conhece muitos artistas Tá gostando da galera tocar aí? Vou te falar, a banda é o bicho, cara Reparem até no baterista aqui Não bem que ele não entende Mas o baterista é um monstro realmente Vai bem, cara Vou perguntar aqui algumas coisas para Alanis Então, o último bloco desse programa, por sinal Alanis First of all Sorry about that We're having band banter Ok First of all I know that you've got six brand new songs You're not going to play in this program But are you going to play any new songs In these concerts in Brazil? Yeah Yeah, definitely Of the six, we'll probably play two or three at night And these songs may or may not be on the next record But I But they were just written Because we have to have new songs on the show Or else we go crazy Ok I'm going to talk to her about new songs She had, in fact, six new songs We'll play here in Brazil Today she won't play any new songs But in the shows She'll play, of course, two or three By show We'll be waiting And she won't guarantee that they'll be in a new album Cool Let's ask about the shows of her here in Brazil She'll be doing a tour here in our country Alanis, you know, about the gigs in Brazil? Yeah Ok, how do you expect? How do I... How do I... About the crowd and everything? I just... I've heard great things about the Brazilian audiences I just... I've heard... I've heard that their spirit is great And they're... I mean, the energy of every show that we do is so different That... I just look forward to seeing what it's going to be like every night But I have every reason to believe you'll be great Yeah, the expectation is great She's a beautiful expectation of the people of the shows here in Brazil, right? The guys, it's very hot, right? You've heard it say it's very hot And it's, in fact, it's true With the fact One thing else I know that you're going to have some time off now Till... The next album And you intend going to India I've been there What kind of thing that you're looking for? I'm just going to travel with my backpack and nothing else And just, um... Visit the ashrams and do some yoga And just experience that culture Because we're not, obviously, we're not going to tour there So I just want to go there and get myself back And just get back to normalcy, as much as I can The peace of mind Yeah For sure, perguntei pra ela sim Vai ter um tempinho agora de folga Até um novo disco Pretende viajar, ela falou sim Vai botar um mochilão nas costas Vai se mandar pra India Praticar um pouquinho de yoga Se encontrar, se botar no eixo novamente É por aí Three more songs to finish here I think there's two more songs, if I'm not mistaken Okay I have to... I have to... You have to get rid of me Okay Thank you very much I would like to thank you All the band, really... It's been really nice Thank you, it's been great Okay, thanks Alanis, once again Okay, so are we doing three? Thank you Okay Last song is going to be... Start with... I want you to know That I'm happy for you I wish nothing but the best for you both I know that version of me Is she pretty like me? Would she go down on you in the future? Does she speak out on me? Would she have your baby? I'm sure she'd make her And I act so long tomorrow I'll let you go to your fingers And make you know the naked And I'm worried Cause I feel like I'm quiet You know Every time you speak her name She know how you call me Till you die Till you die But you're still alive Yeah, yeah To deny you Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Between you and me It's not fair To deny me I'm trying to know You know I know No, you know Into the Loves Looking a whole And it's only What it's been When a face Doesn't mean If not quite Then do What? I thought I'll make you To know Did you forget about me? This is you This is you I hit your pocket Amém. 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 E não me aska mais, you know, a buncha princesa Can make you try tonight Cause it's easy not to So much easier not to And what goes around never comes around To you 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 O que é isso? Música Amém. 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 Amém.